O governador Jorginho Melo sancionou o projeto de lei complementar que cria o programa Escola Mais Segura. O projeto foi anunciado logo após a tragédia em uma creche particular em Blumenau. A lei que estabelece regras e torna legal a presença de policiais armados em todas as escolas estaduais já está no Diário Oficial do Estado. Aprovamos então a autorização da Assembleia para que a gente possa contratar nas 1.053 escolas estaduais um policial armado que vai tomar conta, vai cuidar das criançadas, vai cuidar da escola. Então foi um projeto importante para que a gente consiga dar tranquilidade para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó. Temos que fortalecer a família dentro de casa, a conversa, o relacionamento, para que infelizmente casos como esses não tornem mais a acontecer e fiquem muito longe de todas as nossas famílias. A partir de agora acontece a contratação desses profissionais interessados. O programa Escola Mais Segura foi construído por um comitê que envolve a Secretaria de Estado da Educação e órgãos da Segurança Pública. A etapa seguinte é o treinamento e também avaliação psicológica desses profissionais. Podem atuar nas escolas os agentes do Corpo Temporário de Nativos da Segurança Pública. E além de policiais civis e militares, o governo autorizou também que policiais penais, científicos e bombeiros militares também trabalhem nas 1.053 escolas estaduais. A expectativa é que os agentes possam iniciar a segurança armada nas unidades de ensino em até 60 dias. Legenda Adriana Zanotto